Pegou a gente aí de surpresa essa manhã, uma tragédia no Rio de Janeiro, um alojamento do Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo, pegou fogo nessa madrugada e deixou morto. Você acompanhou o caso desde cedo, muitos meninos, né Vini, das categorias de base do Flamengo. Que tristeza, é uma tragédia atrás da outra, hein? Uma tristeza enorme, uma tragédia atrás da outra, o Rio de Janeiro que ainda se recupera, né, das enchentes, né, de toda a tragédia que foi ocasionada aí pelas fortes chuvas nos últimos dias, que também causaram mortes. Agora amanheceu mais uma vez com essa tragédia no Ninho do Urubu, que fica ali na zona norte, zona oeste, perdão, do Rio de Janeiro, Edgar. O Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo, da categoria profissional e também das categorias de base. E esse alojamento, onde ficavam ali os meninos das categorias de base, porque o que acontece? Como muitos moram muito longe, eles treinam e moram, né, nesses alojamentos, né? Isso, moram em outros lugares do país, inclusive. Então, o incêndio acabou atingindo justamente este alojamento, Edgar. O incêndio começou por volta das 5 horas da manhã. Os bombeiros finalizaram os trabalhos ali de cessar o fogo por volta das 7, 7 e meia da manhã. Mas o incêndio, infelizmente, Edgar, deixou aí 10 meninos mortos, 3 feridos e um, inclusive, em estado grave. Aqueles que estão entre os feridos, Edgar, o Cauã Emanuel Gomes, de 14 anos, que mora em Fortaleza, é o Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, e o Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos. E agora há pouco acabou de ser confirmado a primeira morte, que é do goleiro Christian Esmeiro, de 15 anos. Inclusive, já tinha integrado também as categorias de base da seleção brasileira. A gente mostra a foto agora dele aí com o técnico Tite, né, Edgar? E o fogo foi muito alto, muito forte, pelas imagens que a gente acompanhou, dá para perceber que pegou ali, né, o teto, pegou o poste que fica fora do aleijamento, pegou as árvores que ficam ali um pouco em cima. E a gente já viu algumas declarações de um pai que falou que o filho dele se salvou por pouco, porque acabou, o que acontece? Eles estavam todos dormindo na hora, né? Isso ajudou, obviamente, para que o fogo chegasse até eles e eles não percebessem que aquilo estava acontecendo. Nossa, mas devia ser um material muito inflamável, né, Vini? Porque parece ter sido uma coisa rápida, né? Foi rápido, foi rápido. E esse pai, Paulinha, falou que o filho dele acabou acordando, deu tempo só de avisar um dos amigos e eles acabaram escapando. Inclusive, alguns deles também já estão se manifestando pelas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai mostrar também as declarações aí dos clubes de futebol, dos jogadores, enfim, todo mundo aí prestando a sua solidariedade em mais essa tragédia, né, Edgar? Nas redes sociais está todo mundo compartilhando o escudo do Flamengo, sinalizando o luto, compartilhando o escudo preto. E o luto aqui, inclusive, está entre as coisas mais comentadas do país. É lamentável, né? As investigações vão dizer, vão se aprofundar, mas é inevitável não pensar em Brumadinho, um país que permite que a própria empresa faça a aferição da segurança, através do contrato de outras empresas, quer dizer, e mesmo com questões vulneráveis, questões frágeis ali, como ficou comprovado em Brumadinho, ainda se consegue um laudo para continuar operando, né? É para saber se esse lugar que reúne pessoas, vidas humanas, tinha condições, tinha detectores de incêndio, de fumaça, quer dizer, agora a investigação pode dizer, né? Mas mais um exemplo trágico para o Brasil, que tem que sempre aprender com o sofrimento, com a tragédia. E a perda humana sempre irreparável, né? Irreparável, né? Só para te responder um pouco já sobre isso, Edgar, o Lauro Jardim do Globo acabou de publicar que o centro de treinamento não tem os laudos de autorização do Corpo de Bombeiros, e segundo a corporação, o complexo ainda não está licenciado, mas em fase de regularização. Então, quer dizer, e só para terminar também, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro cancelou amanhã Flamengo e Fluminense, que disputariam a semifinal da Taça Guanabara, uma atitude natural aí de bom senso. E vários times já se manifestaram em solidariedade, o Internacional do Rio Grande do Sul e vários outros já estão vindo a público também.